Ok, deixa-me ver se eu me ouço. Ok, estou-me a ouvir. Às vezes eu ouço uma vez, apanhei-me com a gás, estava sem som. Lindo. Ok, sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Mr. Bitcoins, a Ikea e o Fubrocas, o Kiko e o Riklas. Alô. Eu também quero um título. Também quero. Tu queres ser um pouco alguma coisa, cara? Tu é que devias ser o Mr. Bitcoins, estás mais relacionado. O Fubrocas pode ser o Mr. Bitcoins. O Mr. que? Mr. Altcoins ou Mr. Chitcoins. Não, não, Mr. Alpha, Mr. Alpha. Por favor, Mr. Alpha. Mr. Alpha, Mr. Alpha. E o Kiko, já agora? O que é que a gente vai intitular o Kiko? Mr. Monero, pode ser o Kiko? O Mr. Monero. Ele, daqui de nós, os quatro, é o que está mais fiel ao projeto. É verdade. Ou menos tem essa ideia. Pronto. Estou lá. Estão todos batizados. Eu fico sem batismo, porque não quero. Não, não quero. Mr. Private, sim. Mr. Private. Mr. Private, sim, pois é. Pronto. Mas eu já dei a cara. O pessoal já me conhece. O Kiko até nisso me ganha. Pois foi. Pois é, pois é. O Kiko é o Mr. Incognito, exato. Olha, só para esclarecer aqui os nossos ouvintes que apenas nos ouvem e não nos seguem no Twitter nem no Telegram, que é que vocês não vão fazer para não nos seguir. Nós, a semana passada, não lançámos um episódio de áudio. Fizemos uma coisa muito gira, que foi conversar uns com os outros e com a nossa comunidade. Aconteceu na passada quinta-feira. Pedimos desculpa por não ter anunciado aqui. Mas as boas notícias é que correu muito bem e que vamos repetir. No próximo dia 19, por volta das 22 horas, nós entretanto voltamos a avisar-vos, mas pronto. Por volta das 22 horas podem-se juntar a nós que vamos voltar a fazer uma conversa com quem quiser aparecer. E vamos falar de várias coisas, a ver se arranjamos, se calhar, um tema para não nos inventar. Exato. Mas pronto, basicamente é uma conversa tássica com muita gente e preferência com álcool, que gostaram sempre as coisas mais animadas. Vocês gostaram? Foi, fez giro, fez giro. E juntei só o Telegram para irem estar dando a par e também partilhamos lá o link, etc. Ou sigam-nos no Twitter. O nosso Twitter, basicamente, tem mais seguidores, está cada vez com mais gente. Nós vamos lá só pôr nos anúncios. Se vocês quiserem seguir-nos, também estejam à vontade. Eu estou... Vou meter os links na descrição. Eu, o Fubrocas e o Rico, estamos lá. O Kiko nem sei. Tens Twitter, Kiko? Não tenho Twitter. Eu agora estou temporariamente suspenso do Twitter. Por um tempo que eu ainda desconheço. está afetado por essa vaga. Mas há de voltar, há de voltar. Não é por aí. O Fubrocas foi de plotroformizado. Exatamente. Cancel culture. Exatamente. Junto ao Trump. É o que eu vou fazer. Já lhe liguei, já tivemos uma conversa lá. Ele está indignado. Sim, o Fubrocas é amigo do Trump, a gente sabe. Sim, sim. Eu ligo-lhe todos. Devem ficar todos indignados. Sim. Ser de plotroformizado. Eu percebo um gajo como o sério. Estou-me a gostar de dizer esta palavra, pá. Existe uma palavra em português, de certeza. Ou não existe. Não sei. Ficaste em plataforma. Ficaste em plataforma. Ficaste em plataforma. Por acaso, eu gostava de vos fazer uma pergunta. Quer dizer que não é por esta situação que me aconteceu, obviamente, que me pode ter levado a pensar nela. Mas pronto, mas eu tenho, pá, como uma parte das pessoas tem várias contas de Twitter, por isso não é por aí. Não é. Posso ver o Twitter e continuar a fazer a minha vida normal e igual. Pá, com outras contas. Mas vocês acham que algumas plataformas de internet, pá, se calhar o Twitter não, mas, sei lá, o Google ou algumas plataformas de internet assim na ordem de missão, deveriam ser reguladas como utilidades. O que é que entendes por reguladas como utilidades? Imagina. Um serviço público. Exato. Tipo um serviço público. Ou seja, imagina, pá, te acompanhei de água, se calhar pode cortar a água, a luz, ou etc. Se calhar não é fácil tu ficar sem acesso a infraestruturas básicas, basicamente. Vocês acham que alguma plataforma de internet poderia entrar algum dia nesta categoria? Eu acho que elas, no fundo, já caem. O problema é que é muito mais largo o critério que eles usam para poder banir coisas. Mas, no fundo, acho que essa pressuposta já existe, não? Não sei. Eu faço-me a pergunta, eu não sei. Ou seja, eu assumo que, pá, como qualquer... Imagina o caso do Trump, não é? Estávamos a brincar, mas imagina o caso dele que ele foi, pá, ficou-se em plataforma, tipo, quase todas, não foi? Tipo, eu não me lembro quantas é que foram, não se foram todas, mas foi a maior parte que a luz dele participava. O pá, tipo, até que ponto é que isso é legal, não é? Pois é isso. Já aconteceu muita boa gente, não é? Não, não sei, sim, mas eu tenho a pergunta até que ponto é que isso é legal. É legal porque está nos termos e serviços. Exato, exatamente. É legal porque é um serviço privado. Claro, claro. Mas estou impedindo por isso no serviço da cidade. Sim, mas calma, mas há serviços privados que, se calhar, não é fácil cortar, assim, um serviço, tipo, ou pronto, tens de poder recorrer a um conjunto de situações que te conseguem permitir, pá, sei lá, se calhar aceder ao serviço mesmo sendo ele privado, não é? Eu não sei se pela nossa lei, assim, eu sei que pela lei dos Estados Unidos, acho que há, tipo, há umas regras do YouTube. Mas, eu diria que cá não deve ser bem assim, porque... Enfim, por exemplo, pelo exemplo que estavas a dar de cortarem a luz, podes ficar sem luz porque a empresa da luz decidiu que, olha, tivesse tempo de mais sem pagar a fatura da luz. Sim, é verdade. Por exemplo, em Inglaterra isso não é possível. Elas não podem simplesmente cortar a luz e a água. Pois, mas existem certas restrições e a questão é se as plataformas onde nós, supostamente, podemos expressar as nossas ideias, se têm o direito de nos cortar a palavra porque discorda de nós ou não. Pois. Isso é sempre uma questão porque, pá, o que se tem levantado... E onde é que baixas a linha, não é? E onde é que baixas a linha, não é? O que é que está de um lado e o que é que está de outro? É quem... Quer dizer, podem me cortar simplesmente porque não concordam contigo. Peço. Ou por outra razão qualquer, não interessa qual seja, não é? Mas, repare, eu até parto normalmente de um pressuposto de, pá, eu gosto mais de mercado de livros e de pouca regulamentação, ou seja, daí eu vou fazer a pergunta porque, apesar de me incluir nesse grupo, pá, eu se calhar até acho que é bom em ver essa iniciativa privada, eles poderiam fazer o que quiserem, portanto, eu não sei se seria melhor ou não. É a mesma pergunta que eu se calhar até acho que não era. Em último caso, por exemplo, no Twitter, acho que as pessoas que não te quisessem ouvir simplesmente não seguem, não é? Pois, exato, exato. Eu vou para o rádio. No limite, para saber, desculpa, no limite isto é um problema de descentralização, não é? Pois. E que se o Trump tivesse o seu site e fizesse lá os seus anúncios, ninguém não parava, portanto. Exato, exato. Porque não podem bloquear, pá, à partida o DNS ou como fazem com certos jeitos, não é? Porque isso aí já se vê a censura e gravo. Mais ou menos. Por outro lado, tive esta plataforma onde ele falava mais retirada da AWS. Mas é o Twitter, não é o site dele, não é? É diferente. Está bem, mas eu estou a dizer que a plataforma onde ele falava mais ficou desabilitada de ter o site no sítio onde tinha. Ou seja, ficou sem servidor para o site. Ninguém lhes dava servidor. Pois, ok. Pois, lá está. Isso é, isso é, isso é. Porque isso é que alguns estão, não é, na... Ou seja, para isso funcionar, eu teria que ter um servidor próprio. E aqui temos um ponto que é ridículo, não é? É que, pá, arranjaram um data center na Islândia ou nessas jurisdições mais favoráveis. O que funciona porque a internet realmente foi feita de forma livre. Claro, sim, lá está. Por isso é que eu estava a dizer, não é? Isto é um sistema de... Um tema de descentralização. No limite tu podes correr o teu server e ninguém te consegue parar. Em teoria, não é? Ou fica mais difícil. Mas não deixas estar a ser censurado. Exato, exato. É um bocado por aí, não é? Sim, sim. Até que ponto é que é legal haver esse tipo de censura, no fundo, não é? Eu acho que concordo um bocado com o Fubroca. Acho que as pessoas que não querem ouvir, não ouvem. Mas depois já mete-se a questão que é se ele está a espalhar má informação ou não. Pá, pá, mas isto, repara, má informação... Má informação é um conceito tão lato que tu acabas por... Exatamente, eu acho que... Má informação é subjetivo, não é? Como é que nós... O que é que tu classificas como... Repara, má informação é... Eu vou-te fazer uma... Eu vou-te dizer uma coisa que... Se calhar muita gente vai discordar do que eu vou dizer, mas... Pá, eu presumo que daqui a mil anos tudo o que nós sabemos hoje está errado. Literalmente tudo. Pá, tudo. Não há nada que a gente provavelmente sabe hoje que está certo. Daqui a mil anos. Sim, sim, sim. Ou 10 mil, ou areia. Ou seja, é tudo subjetivo. Mas eu resolvo esse problema rapidamente. Má informação é algo que, mediante os factos que se vejam no período em que a notícia é dada ou escrita, são errados ou são desfasados da realidade pela maioria das pessoas ou pela sociedade em geral. Mas mesmo se é o trabalho da plataforma em si, isso é que eu acho que não percebes. Isso não é o trabalho dela, não é? Que não há uma pessoa a dar a informação certa e que não é que todo o resto está errado. Exato. Pois já tem que... Eu tenho que concordar com o Fabrocas, mas também tenho outra coisa a dizer, que eu gosto de uma certa moderação. Mas aí já sou eu que escolho. E se calhar vou falar aqui do caso que eu queria... que eu queria dizer há pouco, que é o caso do Reddit, que o pessoal há uns tempos andava-se a queixar. Há uns tempos não, é constante que o R Portugal está muito moderado. E criaram um canal portugueses, que é o R Portugueses, que não tem moderação nenhuma. Sim. E eu dei por mim nos dois, não é? Ok, deixa-me ir aqui para este sítio sem moderação. E depois dei por mim a voltar só para o R Portugal porque o outro era um caos. Mas isso já foi uma escolha minha. Claro. O pessoal que prefere estar numa sítia sem moderação está no seu direito. Vai haver outro que é um bocadinho moderado, pronto, basicamente. Sim. E eventualmente arranjamos um equilíbrio. Exatamente. Sim, é sempre necessária alguma moderação, certo? Mas lá estamos. Mas o que é que acaba essa moderação? Não, mas lá está. Por acaso eu aí acho que se calhar até vou um bocado bem contra o como aumenta a dizer que é o modelo de moderação do Reddit é muito melhor do que o do Twitter. Portanto, acho que é o como aumenta a querer dizer. Sim. E eu concordo. Muito, no fundo, é isso. Embora o Brasil também já tenha alguma... É mais baseado na comunidade. Claro, é mais... Mas no Twitter o modelo de moderação do Twitter eu acho que é até o melhor de todos porque és tu que moderas automaticamente o que tu queres. Não é? É tipo, é literalmente tu é que escolhes o que é que queres. Até te tirarem da plataforma, como te aconteceu. Não, não, não. Mas calma, mas calma. Mas esse é qual o ponto? Ou seja, o moderador no Reddit vou assumir que são os utilizadores, não é? Pá, eu não sei. Repara, eu utilizo pouco o Reddit como utilizador. Pá, eu utilizo de vez em quando, mas não há uma plataforma que utilizo muito. Eu não sei até que ponto é que eles banem muitos utilizadores, estás a perceber? Pronto, ou seja... Não banem quase nada. Pronto, ou seja, e esse é o ponto que eu estou a chegar. O que eles fazem é muito simples. É quem aqui acaba por moderar? Isto tudo é comunidade. O Twitter, que acho que está a fazer uma coisa que é, se calhar, errada aqui. Eles estão a assumir que nós é que vamos moderar o que é que pode ser aqui. E isso parece um bocadinho mais arriscado, se calhar. Não, eu acho... Porque no Twitter tu podes ver o que tu queres, não é? Ou seja, tu tens que fazer aquela merda e os siga. Mas eu acho que o problema aí do Twitter é que, se calhar... Como é que eu ia dizer? Não tem... Enfim, não tem alguma moderação... Como é que se... Como é que se dá para dizer? Localizada. Uma moderação localizada, como o Reddit tem. Ou seja, é uma moderação muito geral, muito genérica. E, embora tu vejas aquilo que te apetece, tu acabas sempre por ver... Há sempre ali uma rede de coisas que os outros veem e que tu acabas por ver. Eu acho que é um bocado por aí. Então, aquilo dissemina o lixo com muito mais facilidade do que o Reddit, por exemplo. Ok, então achas que isso é a razão pela qual eles, no caso do Twitter, são mais... Ou seja, são mais jornalistas, digamos assim. Sim. E acho que são obrigados a ser mais ativos na moderação e a mostrarem as políticas de moderação, ou pelo menos a misturarem as políticas de moderação, sem terem em conta o conteúdo em específico. Mas aqui, achamos que a pergunta que eu faço é a seguinte, este comportamento deles é porque eles querem ou porque são obrigados a ser algo? É porque eles querem. Mas de certeza? É que a mim não me parece que seja isso. É simples, vais ouvir o Twitter no Congresso, o Jack Dorsey no Congresso e o gajo do Reddit no Congresso e tiras as conclusões quanto a isso. Ok, ok. A minha opinião, daquilo que eu ouvi, parece-me ser isso. Parece-me ser uma simples, enfim, decisão do Twitter em moderar daquela forma. E para deixar... Porque lá está, o problema é que tens que conseguir... Não, 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 não é essa a pergunta que eu estou a fazer, não é isso. Isso eu já entendi e eu percebo e concordo contigo, claramente acho que o modelo 12 é... Não, eles não são obrigados a moderar da forma que moderam. Foi uma escolha deles. Acho que é isso que estás a querer dizer. Não, não, repara. Mas foi que tu perguntaste. Não, não, o que eu tenho ideia... E repara, isso lá também pode ser uma conclusão que não é verdade. Isto também é... Para, se calhar não é fácil de ver, mas se houver forma de ver quantos utilizadores vão ter banho por ano, dá para perceber mais ou menos também. Obviamente, quanto mais utilizadores, mais utilizadores vão ser banidos. Isso é obviamente, tipo, isso é óbvio, não é? Mas a porcentagem... Pois, exato. Vez as taxas e... Vez as taxas, exato. É um bocado por aí, mas pronto. Ou seja, eu queria perceber se isso também tem aumentado muito. Nem é só no Twitter, mas é se, tipo, acrosse todas as plataformas, não é? A YouTubes, etc. Porque, pá, porque acho que, pá, não sei, parece-me estranho que, tipo... Pois pode ser por escolha, pode ser por escolha realmente, mas, pá, mas acho-me um bocado estranho. Porque, o que me repara, porque isso parece-me um contra-incentivo a eles próprios internos. O meu objetivo como plataforma é ter o máximo de network effects possível, não é? Para tirar o máximo de lucro daquilo que eu tenho, da rede que eu tenho, porque é isso que me gera riqueza. Pá, tipo, isso não me faz sentido, percebes? Esse modelo, pá, pode ser verdade, mas não me parece que faz sentido económico. Como é que o Twitter ganha dinheiro? É, pá, é, é como todos ganham dinheiro, não é? De verdade, não é? Eu acho que basta o top contributor não estar de acordo com determinados conteúdos que estão a partir da plataforma e que não quer ter a marca associada, aí está um bot a banir contas. Pode ser, pode ser. Eu não diria isso, diria de outra forma. A gente tem acesso de género, é o problema destas soluções. Mas, pá, eles também podem ir para o outro lado, que é, preferem ter uma plataforma que seja mais amigável para ter mais utilizadores. Ou seja, pode ser um utilizador que estás a poluir a plataforma e eles não te querem. Certo. Sim, exato. Basicamente, eu acho que é como a Alman está a dizer, se tu és um utilizador que vai contra a maioria, eles vão querer filtrar-te porque vais assustar, não é assustar, mas vais afastar mais utilizadores que pertencem à maioria. Eu acho que é um bocado por aí. Pois, sim. É um ponto por isso. Não sei se é isso não, mas não tem sentido. Depois cria-se as chamadas eco-shamers. Isso, sim. Que é o problema das redes sociais. Mas isso acho que cada um cria a sua. Não é bem, porque há algumas que tu nunca vais ter acesso, percebes? Tipo, o problema é esse. O problema desse tipo de filtros é que vai-te cada vez mais meter-te na tua própria bolha e nunca ver a alternativa, nunca ver o contraditório. Pá, na minha opinião, é perigoso. Emborrece-nos. Não, não só, mas também a longo prazo pode ter efeitos muito perversos, não é? Em que depois toda a gente pensa igual e toda a gente está alinhada só para um lado. E isso cheira a tempos que preferia não voltar. Repá, mas repara, mas o Kiko, desculpa o Kiko, o Rico diz uma coisa que eu, pá, que até é um bocado o que você está a falar também, que é a Cancel College, porque ele um bocado tocou nesse ponto, mas isso aí, eu até estou a favor de um bocado do que o Kiko estava a dizer, que a Cancel College somos nós todos, não é? Ou seja, é um bocado da nossa geração, umas gerações à volta, etc., mas é uma escolha de uma parte significativa das pessoas que isso aconteça, não é? Não é tipo a plataforma em si, é um conjunto de pessoas que faz esse esforço para que isso aconteça, certo? Ou seja, também parte de nós. Nós, quando eu digo nós, não sou eu e tu, e nós todos é tipo esse grupo de pessoas, mas que claramente é representativo, não é? Ou pelo menos tem uma voz muito grande. Sim. Acho que aí estamos de acordo. E agora, como é que a gente liga isto com o Kiko? Estamos já a 20 minutos do lado do Twitter. Não ligamos, não há problema. Não ligamos, sim. Falámos de redes sociais e eu gosto do tema e acho que os nossos ouvintes também vão gostar. E se não gostarem, vão dizer que gostaram. Pronto, queixem-se no Twitter, se não gostarem, queixem-se no Twitter. Queixem-se no Twitter, exato. Hashtag, mandem aí abaixo o criptocafé. Não nos dês ideias, bão. E onde é que a gente vinha e não é que era por aí? Deixa que eu ver. Ok, disse-se para vos seguirem no Twitter. O Fubroca, já onde seguir quando ele voltar, que ele eventualmente está de voltar. E isto tudo foi porque nós fizemos um ano, um ano de idade. E você lembra-se do nosso primeiro episódio? O Rico, a gente ainda não estava cá. Pois não. Mas pronto, é um bom... Acho que é mesmo por ti que a gente vai começar. Nós no primeiro episódio falámos do final do Dinheiro Físico. É um dos nossos episódios mais ouvidos. Se calhar depois não vão ouvir o resto porque a gente assustou-vos nesses. E o que eu vos tinha para perguntar é, passado um ano, é se estamos mais perto do final do Dinheiro Físico que estávamos há um ano atrás. O que é que mudou neste ano? Estamos mais perto, mas muito sinceramente, nem sei especificar em que pontos é que estamos mais perto. Mas que estamos, estamos. Olha que são as métodos. Se calhar, se calhar podemos, enfim, naquilo que nos toca no mundo das cripto, é focar no ponto das Central Bank Digital Currencies, que há um ano se calhar não estavam ainda tão na voga. e este ano desenvolveram-se vários projetos, tanto na China, como na Europa, como na América, em volta deste tema. E é mais um conjunto de projetos que irá eventualmente levar ao fim do Dinheiro Papel, ou do Papel Moeda. Mais um prego no queixão. Se calhar relacionado com isto, posso ir ao que eu vos tinha falado há bocado em off, que eu esta semana encontrei uma coisa no local Monero, que eu achei bastante interessante, e acho que está relacionado, que foi perceber que alguns anúncios que estão no local Monero, compram Monero, abaixo do preço do mercado. Ou seja, trocam dinheiro físico, o objetivo dessas pessoas é trocar dinheiro físico, sabe-se lá porquê, por Monero. E acho que isto, de certa forma, significa que, pelo menos para essas pessoas, que o Monero, neste caso, falando nesta moeda em específico, tem mais valor que o dinheiro físico. Vejo a razão para isso, Rígolas. Rígolas, desculpa. Kiko, queria ir para o Kiko. Pá, essa malta está a levar dinheiro de certeza, não é? Sim, sim, sim. Acho que chegamos a fazer essa conclusão. Sim, agora é aliciante, não é? Porque, no fundo, também não se tem muito a perder. Agora, é um sinal, sim, disso, de que alguém percebeu que, à medida que esta malta não para de imprimir dinheiro, ele cada vez vale menos, e que mais vale ter uma cripta, ou seja, Monero, ou outra qualquer. Acho que aí já estás a puxar para a tua sarquinha. Sim, exatamente. Não vamos que eu venda Monero toda uma vez, tem lá que eu... Falei no Monero porque, por acaso... Não, não, mas não é isso. O que eu estou a querer dizer é que o Kiko já está a dizer que estão a comprar Monero porque o dinheiro físico não vai valer tanto como o Monero no longo prazo. Não. E tem razão. E tem razão. Embora tenha razão, não. Não é por isso. Opa, eu... Sim, algo, não é? Deixa-me só acrescentar um ponto. Quer dizer, se calhar nem acrescentar um bocado o ponto que estás a dizer, mas é desenvolver um bocadinho essa ideia. Eu acho que... E também é para tentar ligar um bocado, como o Alme estava a dizer, a um bocado das CBDCs. Eu acho que há uma pergunta que a gente tenta fazer, que é qual é que é o pior dos cenários. Eu vou buscar os cenários e vocês dizem qual é que é o pior. Agora, um é o cenário que... Pá, vamos assumir... Eu vou assumir os extremos, basicamente. Pronto. Eu vou assumir o extremo em que... Pá, o dinheiro é tipo o dinheiro físico como nós temos hoje. Ou seja, não era possível de controlar. Tipo Bitcoin ou dinheiro físico, ou qualquer coisa que é muito difícil para um governo controlar. Pá, no pior desses cenários, pá, é muito fácil fazer transações ilegais. Pronto. Basicamente é isto. Ou seja, se queres fazer uma transação ilegal, tens a escolha. Pá, obviamente se fizeres e faz apanhar, tens as consequências ilegais. Agora, o outro cenário, que é o cenário CBDCs, que é não há dinheiro físico e, pá, tipo, há uma autoridade que controla tudo, ou que vê tudo, basicamente. Pá, qual é que é o pior cenário nesse caso? É que, tipo, já sabemos qual é, não é? Então, isso é o que me assusta um bocadinho nesta questão toda da morte de dinheiro físico ou da adoção de CBDCs. É que, pá, tipo, literalmente temos um voto errado de... Pá, pronto. Entramos numa ditadura assim, tipo, muito rapidamente. Porque há um gajo que lhe apetece, basicamente. Há um gajo que tem que pagar para isso. Temos alguém que nos diz onde é que podemos gastar ou não gastar dinheiro, não é? Pá, isso assusta-me. Sinceramente, sim, pá. Isso é, pá. Mas é, pá, aí que estamos. Se não tivés dúvidas... Mas é que pode dar muito tempo, estás a ver? E saiu também com a parte do Rico hoje. Isso está... Olha, olha o que aconteceu desde 2008, não é? Só, por exemplo, na Suíça e noutros países e mesmo nas offshores e no aperto que houve. Sem falar em cripto. Sem falar em cripto. Não, mas muito sinceramente o que aconteceu na Suíça aconteceu bem, caralho. Será? Agora estás a perceber. O que eu estou a dizer é... O fim deste mundo paralelo, mesmo na banca tradicional, não é? Foi muito, ainda está a ser e cada vez mais é difícil, não é? Por isso, se isso está a acontecer no mundo da banca, imagina nas cripto, não é? Vamos lá ver. Tipo, eu percebo perfeitamente o que é que o Fubroca estava a querer dizer. E, obviamente, ter o nosso dinheiro completamente controlado é muito pior do que se pudéssemos tê-lo completamente livre. Agora, acho que chegar a esse extremo é completamente descabido e é muito, muito difícil. Eu não vejo isso acontecer no nosso país, muito menos. Enfim, no nosso mundo, talvez, em muito poucos sítios, diria eu, pá, acho isso, como em tudo, a virtude está no meio. Acho que é isso que vai acontecer e, enfim, acho que não se pode ter nem tudo de um lado, nem tudo do outro, porque já sabemos que há prós e contras a cada uma das abordagens e queremos ter alguma coisa dos dois lados, pronto. Ou seja, mas então deixa-me só fazer uma pergunta. Agora, falta é descobrir qual é o balanço perfeito entre privacidade e monitorização. Então, mas deixa-me só fazer uma pergunta, pronto, que é, ok, vamos assumir que as CBDCs vão existir, pá, claramente vão existir, não é? E pá, e pá, e também temos de acordo, não, pá, isso parece-me óbvio, não é? Sim, sim, sim. Pronto, e também estamos de acordo que, pá, que também há de demorar, até o dinheiro físico morrer, pá, acho que entre todos, pá, não vai ser no próximo ano e nos próximos 5, 10 anos, pronto. Há de demorar, não é? Deixa-me só ser os nossos ouvintes, quando estás a falar de CBDCs, estás a falar do dinheiro digital, quanto lá, por entidades. E, sendo bancos centrais, o dinheiro que... E os bancos centrais. Exatamente, exatamente. É pá, mas há aqui um, ou seja, mas repara, eu acho que aquilo volta sempre para mim um bocadinho ao ponto inicial que é, mas tu estás, no fundo, a dar-lhes uma ferramenta que eles podem usar no caso de querer, não é? Ou seja, hoje ainda eles não podem fazer isso, é porque não conseguem. Depende. Repara, eu acho que está a falar. Deixa-me só acabar. É rápido. É a tua pessoa que tu estás a dizer, é por isso que se criou o moneiro. Exato, mas claro, mas isso é como o ponto, ou seja, o que é que acontecerá no caso de... Vamos assumir que há CBDCs e pá, o dinheiro físico existe, mas pá, é pouco usado, porque é rápido, porque é realmente fácil usar o CBDCs e porque eles querem um incentivo para isso, ok? Porque eles te dão o CBDCs, por exemplo. Tipo, um incentivo para tu usares. Nesse caso, quão difícil é, pá, o Banco Central dizer assim, ok, então agora, tipo, as vossas contas não podem mandar dinheiro para a Bitcoin. Tipo, ok, quem tem Bitcoin, tipo, nós é tranquilo, tipo, ok, eu não quero tomar cagado se volto a usar aquilo ou não, e a partir de aí a Bitcoin ainda fica mais cara por causa disso, agora. Tipo, percebes a facilidade com que os que hoje não... Pá, um banco pode fazer, mas vai ser outro banco, ok? Um banco boleteta, conta, faz a outro, estás a perceber, tem sempre uma escolha. Ou pá, o que és comprar vai usar dinheiro físico, whatever, estás a ver? Ou seja, participa uma escolha, basicamente. E esse mundo parece-me um mundo um bocadinho em 1974, mano. Tipo, não há escolha. Se eles quiserem, não há escolha, pronto. Sim. Isso não faz sentido, não é? Aí é sorriso. E temos pior, mas aí temos pior do que temos hoje, não é? Sim, verdade, verdade. Tipo, isso é pior, não é? Sim, concordo, concordo. 100%. Podemos ligar ao assunto que estávamos a falar do início, que é, podem-te tirar-te da plataforma e... Pois, é um bocado burro, é um bocado burro, mas aí, pronto, parece-me que o consumidor final está numa situação pior, claramente, não é numa situação pior. É uma situação melhor. Eu concordo com o currículo, em certo ponto, em que convém existir um meio ponto. Não, não, mas o meio ponto vai sempre existir, eu concordo com ele também. Mas eu não vejo um meio ponto sem dar privacidade aos utilizadores. Acho que... Mas mesmo que eles te digam que tu tens... Não, mas mesmo que eles te digam que tu tens privacidade... Ok, mas tu sabes que não tens, essencialmente não tens, não é? Pá, tipo, você só sabe as dados? Como é que tens privacidade? Eu acho que aí, lá está, depende sempre de como é que a moeda é criada, ou que tipo de privacidade é que tu tens. Eu acho que, nós já batemos nisso várias vezes até, que é o facto de a moeda ser pseudo-anónima será um fator a favor e que nós gostaríamos de ter numa moeda emitida por um banco central. Diz-se a possibilidade de criar uma carteira sem ser preciso de qualquer tipo de documentação. Ah, exato, sem precisar de documentação. Diz-se isso. Não vejo outra forma. Opá, mas eu acho que isso não vai acontecer, nunca na vida. De uma forma prática, o que tu estás a dizer, quer dizer o quê? De uma forma prática. Exato, o que eu quero dizer é, portanto, tens uma carteira com fundos, podes transferir para lá, ou seja, podes utilizar... Não dá, Rick, mas... Quem sabe... Não, mas peraí, porque eu acho que basicamente o que tu vais ter é uma espécie de tétara, é tipo, tu conheces o emissor e conheces o... Enfim, conheces o emissor e sabes quem é que te pode... Imprimir ou desimprimir, é fácil. Exato, imprimir ou destruir o dinheiro, mas cuja... Cuja transmissão não é regulada pelo teu... Por nenhuma entidade. Mas podes dar só um exemplo prático, como é que funcionaria? Não sendo regulada, pode ser inspecionada. Não, mas podes dar só um exemplo prático, só para ser um bocadinho mais claro. Eu acho que percebi, mas é mesmo só para perceber, só para perceber como é que funcionaria isso, na prática, basicamente. Sim, lá está, eu acho que o exemplo do tétara é muito bom para isso, porque... Ok, ok, tipo tétara, ok. Sim, tipo tétara, porque tu tens um emissor que tu conheces, que neste caso seria o Banco Central, e depois tens a transmissão dos fundos numa rede descentralizada, na qual pode ser investigado ou tracejado o dinheiro, e podem ser bloqueados fundos pelas entidades que participam nessa rede. No fundo, eventualmente, tu até poderias ser forçado a sair dessa rede de dinheiro, mas quer dizer, era preciso que todas as entidades deixassem de aceitar o teu dinheiro. Mas, espera, espera, então vamos pôr isso na prática, ok. Vamos pôr que isso acontece na Europa, ok, só para ser fácil. Pá, que entidade é que seria o Banco Central, não é? Digo, se é uma entidade, mas porquê que haveria... Pá, ok, o Banco de Portugal participava. Pá, mas vamos pôr que o Banco Central dizia assim, pá, essa conta é para bloquear, o Banco de Portugal, tipo, à partida vai fazer o que eles mandam, não é? Tipo, ou seja, é controlado por uma entidade, não é? O que é que são as outras entidades que teriam poder? Há uma? Sim, em Portugal seria o nosso... Mas lá está, o nosso banco nem sequer tem... Pois, exato, não tem o poder para isto. Está sempre... Tem o poder de regular, no fundo, basicamente. Exato, está sempre dependente do Banco Central Europeu. Exato, exato. Portanto, aqui seria o Banco Central Europeu que teria esse poder de emissão de moeda e de... Exato. Tramitação de quem é que pode ou não pode, enfim, transacionar. Mas isso não seria uma escolha? Imagina, isso não seria uma coisa que a gente poderia, tipo, poder escolher? Não é? Tipo, imagina, não seria uma coisa que vocês, ao nível pessoal, achariam que... Pá, que se calhar devia ser debatido, tipo, ao nível público, mas as pessoas poderiam decidir se querem isso ou não? Sim. Parece-me que é uma decisão um bocado grande para ser tomada, tipo, sem incorporar... É, mas como muitas outras, mas sim, concordo, devia, mas devia, sim. Mas, pronto, faz a prescrição o que é que eu quero dizer em termos de modelo? Eu, nesse sistema, era o que eu estava a perguntar, mas eu, como utilizador, vou lá onde para instalar uma wallet no meu telenovel? Então, deixa-me fazer mais uma pergunta aqui. O Banco Central Europeu. Ricles, e nessa ligação ao Tether, as carteiras, ou seja, tu para teres uma carteira tens que ser autorizada? Tens que ser autorizada, tens que validar a tua autorização? Ah, sim, 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 sim. Então, já não é bem o Tether. Já é uma coisa mais... Não, mas o Tether é, sim. Não, tu para fazeres levantamentos para fora do Tether. Não, mas não é para fazer fora, mas para receber, sim, só para ter. Para receber ou enviar, temos que dar uma morrer. A carteira está associada à tua identidade, certo? Sim. A carteira está associada... No Tether, não. Não, no Tether, se tu investigares, a carteira fica associada à tua identidade, é o que acontece. Eu aqui estou a sugerir o mesmo, ou seja, eventualmente, se houver uma investigação, vais descobrir quais é que são as carteiras que pertencem a ti. Agora, não é algo que existe desde o início. Estás a ver? Não existe desde a inserção um motivo para haver essa vigilância. Eu sei que isto é um tema complicado e, se calhar, o que eu estou a dizer até tem algumas falhas. Mas eu acho que é por aí que nós deveríamos olhar qual é que seria o melhor compromisso. Na minha opinião, neste momento, o Tether é o melhor exemplo do que tu poderias querer numa CBDC. Olha, eu acho que eu aceitaria um compromisso, que seria o Banco Central usar também, e ser obrigado também a usar o Bitcoin. Pá, era esse o compromisso. Ou seja, sim, senhor, eu sei a moeda deles e as carteiras deles, pá, mas se eles te bloqueiam de um sistema, tu tens de ter outro sistema. Pronto, pá, isto não faz sentido não existir, não é? Porque senão, é o que eu te digo, tipo, se tu ficas bloqueado de utilizar o sistema do dinheiro, pá, a tua vida literalmente acaba, não é? Não faz sentido nenhum. Mas o Bitcoin está para ficar, tu não quiseres que um banco use o Bitcoin. Não, 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 quando eu te digo isso, repara, é de uma salvaguarda para o cidadão, não é? Mas que é, estás a dizer, tipo, poder fazer sempre atomic swaps entre BTC e... Ah, agora é para que seja o sistema. Isso não me interessa qual é o sistema. O que me interessa é que o próprio Banco Central também aceita, ou seja, participes na economia com outra moeda, entenas? Mas tu podes continuar a participar mesmo sem o Banco Central saber. Pois é, é isso. Portanto, não tens esse problema. Ah, repara, sim e não, porque a partir do momento que isso acontecer, opá, tipo, eu estou a ver o caminho para a Bitcoin e outras criptomodas são ilegais, pá, tipo, quase de imediato, não é? Pá, não é? Porque realmente vocês estão a dizer porquê, não é? Porque lá está, porque pode acontecer, não é? O que é que tu queres dizer? Mas já falámos nisso várias vezes aqui. O que acontece nesse caso é que empurram os utilizadores das criptomoedas para o mercado peer-to-peer, e só há transações entre pessoas que aceitam estar dentro do mercado. Fibrocas faz aí um rap de CBDC e euro, ou até agora. Exato. Para trocar para a BTC, na SUS, e está a andar. E está a andar, exatamente. Exatamente. Sim, sim. Ah pá, sim, exato. Há deve ser por salvaguardas. Isso também é verdade. Vai ter de ser por aí. Vai ter de ser por aí. Sempre. Whatever. O pessoal há de ser engenhosos, independentemente do que acontecer. Mas, pá, mas eu também acho que vocês têm a razão e que, pá, quando isto é uma CBDC, eles, à partida, vão ter algumas salvaguardas de privacidade. Pá, pelo menos é que também eu, pá, um gajo também de, eu também tenho confiança que os roladores também fazem algum trabalho, tipo, não é algum, fazem bastante trabalho bem feito nesse aspecto, por isso, pá, também estou à espera que, não é, que seja uma coisa, tipo, ridiculamente, sem privacidade nenhuma. Serentivo. Acho que não. É, sim, claro. Pronto. Não sabemos, mas, enfim, mas, pá, acho que há imensos, eu acho que felizmente, pelo menos nós na Europa, não é, vivemos numa sociedade que ainda dá valor à privacidade minimamente. Nem que seja por causa da corrupção, infelizmente. Mas, enfim. E só ligar à privacidade por causa disso, claramente. Não sei por causa de mais nada. Sim, também, acho que uma moeda, uma moeda central terá que ter algumas salvaguardas em relação à privacidade. A minha questão é se eles não vão ter acesso às contas todas. Ou seja, é privado eu fazer uma troca entre mim e Fubrocas, mas lá por trás alguém sabe que a gente fez essa troca. Pois. Isso não me agrada. Mas, pronto, estamos aqui só, isto é especulação, nós não sabemos o que vai acontecer, conhecemos a tecnologia que existe e fazemos suposições. É sempre bom revisitarmos estas temáticas. Exatamente. Mas não me imagino usar uma tecnologia tipo moneros e cash para transações. Sinceramente, acho que aí eles iam perder o controle e não iriam querer isso. Pá, pois, isso aí também não vou apingar porque acho que tens razão nesse ponto. Não sei se também não vai acontecer. Sim, no limite, o pessoal pode sempre criar micromoedas para microeconomias e usá-las localmente, quase regionalmente e para o dia-a-dia. Eu imagino o mundo daqui a 10 anos, 20 anos, que não seja só o euro como moeda principal. Imagino o bitcoin certamente e mais meia dúzia de moedas. Sim, eu digo que se não forem essas, o pessoal faz uns forques e corre as suas próprias e cria microeconomias. Economias da aldeia. Pá, em último caso, eu dou-te umas batatas, tu dá-me umas couves e a gente... Pá, mas a gente ainda tem de passar o próximo teste dos 10 anos, não é? Para a bitcoin existir os 10 anos, vamos ver se aguenta os próximos 10. Vamos ver, vai ser um desafio interessante. Sim. Esperamos por isso. Exatamente. Deixa-me cá ver que horas são. Vou ver quanto tempo é que estamos a gravar. Ah, não é que tenho isso aberto. Estamos a gravar 39 minutos. Ok, estão passando do dinheiro físico para a frente. Já vimos que está quase em vias de morrer. Estamos a falar em bancos, que já nos andou a tirar o dinheiro físico da frente há muito tempo. Parece que o BCP esta semana disse que ia começar a trabalhar com cripto. Mais ou menos. Não foi bem isso que disse? Ok. Vamos com isso. Bora. Bora, Mauro. Vamos com isso. Exato. O que é que eles disseram? Rico, estás mais informado do que eu, de certeza. Tu és a pessoa... E que estarão atentos aos projetos nesta área, mas que não participarão, não tentarão ter uma, passa a redundância, uma participação ativa no mercado de ativos virtuais, mas que estão atentos às iniciativas cá na área e aos projetos que possa haver para poderem apoiar em termos de, sei lá, de financiamento. Nem que seja de infraestrutura, de... Calma, trocas, então. É que isso é tipo uma notícia do banco que não diz nada. Ou seja, nós não vamos fazer nada de novo e fica tudo igual. Mais ou menos. Basicamente a notícia é... Tem um gajo que... Temos um gajo... Que ouviu falar de cripto. Exatamente. Que viu os vídeos no YouTube. Não, mas se informou em condições. Ok. O gajo ouve o cripto ao café. O gajo está a ouvir o cripto ao café. Ele ouve-nos... Podem estar descansados. E aprende bastante. Não. Fora de brincadeiras. Sim, sim, sim. A entrevista foi boa. Fora de brincadeiras. A entrevista foi boa. O que ele disse foi... Bastantes coisas acertadas. Não houve ali... Não houve ali coisas de... Enfim... Há aquele tipo de discurso que nós estamos habituados a ouvir sobre ativos virtuais. Não. Houve ali um genuíno interesse em saber o que é que os projetos na área estavam a fazer. Em que moldes é que o banco poderia ajudar ou não. Percebeu que realmente não haveria ali e que o mercado de compra e venda de ativos virtuais já está bastante desenvolvido e que, se calhar, não faz sentido haver uma participação direta do banco nesse mercado. Ou, pelo menos, foi isso que eu depreendi das palavras dele. Portanto, acho que é, muito sinceramente, um desenvolvimento positivo. Porque tens uma pessoa dentro do banco que, a partir de agora, se calhar, os colegas vão-se virar para tirar dúvidas ou esclarecer quando for necessário. Exatamente. Uma pessoa bem informada naquela área, nesta área, na nossa área, que acho que, muito sinceramente, faltava. Não tinhas uma pessoa dentro dos bancos. Tinhas, se calhar, várias pessoas que, informalmente, os colegas sabiam, epá, pera lá que este gajo é bom nisto dos bitcoins. Vou-lhe perguntar aqui qualquer coisa quando vir uma transação que diz lá bitcoin. Estás a ver? Era isso que acontecia. E agora não. Agora tens um gajo que, ok, é este gajo com que todos vamos falar quando tivermos dúvidas sobre esta área. Ok. Fiquei bastante informado. É por isso que eu ouço o Cripto Café. A notícia que eu tinha lido deixou-me com outra sensação. E também o pessoal que eu tinha ouvido comentar isso. Mas percebeste onde é que se encaixa aquilo que tu disseste naquilo que realmente está na entrevista? Sim. O que eu disse está completamente correto tendo a tua... O meu contexto. Mas eu faço-me uma pergunta. Com tanto dinheiro disponível e com tanto recursos humanos disponíveis, como é que os bancos no geral não têm, tipo... Pá, nunca investigaram DeFi, nunca investigaram nada dessas merdas. Pá, tipo... Pá, sei lá. Acho tão ridículo. É sério. Acho mesmo, tipo... Pá, é absurdo. Não faz sentido nenhum. Mas pronto. É o que é. Eu acho que os bancos esperavam que isto morresse. Está bem, ok. Tipo, ou seja, até... Está-se bem. Eu não vou dizer... Não, é... Não, não é isso. É uma aposta financeira. Isto é tão estúpido. O trabalho deles é, tipo, literalmente isto. Que é, pá, identificar... Não é isto, não é isto. Obviamente isto não é o trabalho dos bancos. Mas pronto. Mas de uma noção que, pá, que o mercado emergente, pá, tem probabilidades grandes de correr bem, correr muito bem. Ou seja, pá, o que é que custa? Tipo, com tanto capital, com tanta malta, tipo, a sério. Eu acho que, de sexto mal, tem probabilidade grande de correr mal, mas quando corre bem, corre muito bem. Exato, exatamente. É que os bancos não estão no negócio do risco. Eu acho que, se calhar, está aí o teu erro. Eles estão no negócio de fazer dinheiro de forma segura. O mais segura possível. Tá bem, ok. Com taxas várias. Então, pera, pera, pera. Então, pera aí. Então, como é que há tantos bancos que vão à falência? Não faz sentido. Não há. Não há assim tantos que vão à falência. Em Portugal, tiveste três, na memória recente, nos últimos 20 anos. Não, não, não. Então, pera aí. Têm três em quantos. Tem dinheiro no novo banco e o caralho. Não, não. Isso continua. Pá, isso não é bem assim, porque se formos ver o dinheiro que elas continuam a injetar nos bancos, é muito mais do que... Pá, não é bem isso. Não é só três bancos. Já são as capitais, tipo, ridículas. Sim, e são três em quantos? Exato. Em português, em português. São três em... Portugueses. São quase 20 bancos em Portugal. Pronto, se calhar está aí a tua resposta, Ricos. Quando eles começam a arriscar, é o que acontece. Basicamente, é que se calhar... Não, mas acho que não é a minha resposta, é a resposta para o Febrocas. Sim, sim, sim. Quando os bancos arriscam demais, depois tem que os ir safar. Certo, certo. Imagina que tinham metido o web da dinheiro em cripto e depois tinham que justificar ao Parlamento. Ah, olha, epá, metemos o nosso dinheiro todo ali em safe moon e não correu bem. Isso era lindo. Agora precisamos de dinheiro dos impostos para nos dar bailout. Pode ser, é? Epá, mas isso já é outra discussão, se é bailout. Mas pronto, isso já é um tema muito complexo. Pois, eu concordo que é um tema muito complexo. Só para te ilustrar porque é que não é tão simples assim, porque é que os bancos não estão em cripto. Certo, certo, certo. Porque os serviços não lhes interessam, claramente. Certo, tudo bem, tudo bem. É uma boa resposta, uma boa resposta. Mas eventualmente eles vão começar a aceitar depósitos em cripto. Pronto, que é o negócio deles e é o negócio que eles conhecem e que é fácil de fazer dinheiro. Estão a perceber? É um negócio seguro em que eles sabem como fazer dinheiro. É, dá cá as vossas moedas, vamos guardá-las até vocês as carreirem de volta. Nós guardá-las? E então vamos-las utilizando. Nós deixamos fazer transações de um lado para o outro sem taxas de rede? Exatamente. E ficamos nós com as moedas. Exato. Eu acho que era isso que o Satoshi não queria, mas eu inevitavelmente acho que vai para aí. Epá, calma, vai para aí uma parte... Uma parte do mercado? Uma parte do mercado, sim. Não é toda a gente, não é. Epá, eu acho que vai ser grande parte das pessoas que... Sim, no princípio, claramente. Estou 100% de acordo contigo. Eu já tive a mesma discussão. Estamos sempre a voltar coisas atrás, mas pronto, faz sentido. É, se precisar, faz sentido, não é? Sim. Nós, quando eu tirei pela primeira vez a cripto da exchange, aquilo veio a um bocado. Porque a energia daí começa a ser tu a ter responsabilidade. Enquanto no banco tem sempre alguém, quem possas ligar, reclamar. Epá, sim, mas ao mesmo tempo, quando uma parte muito grande das pessoas estiverem em cripto, ou houver um mount box qualquer, tipo 2.0 por cada vez, uma merda de gelo. Sim, 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 sim. Epá, tipo aí vai haver uma lição para o mercado inteiro em que há muito mais gente envolvida em que aí quase o mercado de cripto quase vai colocar, mas depois não vai. E depois o pessoal aprendeu uma lição muito grande que é, epá, ok. Não vou confiar no mercado inteiro. Mas aconteceu um mount box, aconteceu um mount box e o pessoal continua a ter o dinheiro nas exchanges. Sim, mas se calhar não sei se não é por isso que importaram-nos em bolo, que muita malta está a tirar a cripto das exchanges. Pois, porque normalmente é quando a imbola estas coisas acontecem. Claro, por favor. Está-se de jeito. Pronto, só uma coisa. O PCP é o dono do ActiveBank, não é? E o ActiveBank era o que estava a bloquear as transações de cripto. Correto. Para as exchanges. Tenho curiosidade em ver como é que isso vai evoluir daqui para a frente. Vamos ver daqui a quanto tempo é que isso fica resolvido para ver o que é que esse senhor que está a trabalhar em cripto, afinal, é... Se realmente tem alguma influência ou não. Exatamente. É sempre interessante. Já agora estamos aqui a falar de exchanges com a falência. só para terminar o episódio, tenho aqui uma pergunta para vos fazer. É um dilema. Se vocês tivessem hipótese de guardar... Uma néspera, portanto. Uma néspera, sim. Sim. De guardar 100 mil euros. Ou seja, o dilema é... Tem uma moeda que tem que a guardar durante 4 anos. O que é que preferiam? Ter 100 mil euros em BNB, Binance Coin, ou um milhão em Dogecoin? Hum... Pera, pera. Hã? Tens que guardar durante 4 anos. Qual é? Pera, pera. Qual é a tua pergunta? Mas é guardar na exchange ou é guardar... Não guardar. Tens que guardar a moeda na tua carteira. Então, mas pera. Mas eu posso guardar a BNB na minha carteira. Certo. Mas preferes ter 100 mil euros em BNB ou um milhão em Dogecoin? Para daqui a 4 anos. Se eu prefiro ter um milhão de Doge em moedas Doge ou se eu prefiro ter... Opa, é o primeiro momento que eu falei aqui... Um milhão de Doge. Estamos a falar em um milhão de Doge a prece atual. Tens que, exato, tens que calibrar aí a... Ah, ou seja, um milhão de euros ou um milhão de... Desculpa, ou seja, um milhão de euros em Doge ou um milhão... Ou 100 mil em Binance Coin, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas espera, mas porquê as moedas e porquê a pergunta? Não, não é 100 mil. É ou um milhão em Doge ou um milhão em BNB. Não, 100 mil em BNB. Tens vendes em BNB. Estou confuso com a pergunta, cara. Estou confuso, foda-se. Opa, quero saber se vocês conseguem guardar o Binance Coin durante 4 anos ou se não acreditam... Está bem, mas lá está, mas se queres... Exato, metes o mesmo valor nas duas. Não, ok. Mas fiquei atento-se em menos de Dogecoin. Não, fiquei de Dogecoin. O que era mais era Dogecoin? A sua estima era Dogecoin. Não estou, eu não estou a reparar. Eu não estou. Foda-se, não estou. Não estou a que disser assim. Opa, eu não estou a reparar de Dogecoin agora, mas por isso fazer os cálculos... Não interessa, lá está, mas acho que porque faz sentido é... Antes preferias ter um milhão em BNB ou um milhão em Dogecoin? Pode ser, pronto. Ok. Se achas que está melhor calibrado, que seja. Acho que faz mais sentido. E eu queria deitar a... Pronto, ok, certo, siga. Eu arriscaria, eu diria Binance. Acho que daqui a quatro anos valia mais, talvez. Quatro anos, pá, já. Talvez. Pá, mas ok, depois... Está bem, quatro... Já, depois. Eu estou aqui a assumir que o Binance tem uma grande hipótese de virar um Montegox. Por isso a minha pergunta. Sim, sim, eu estou a considerar isso. Eu estou a considerar isso, pá. Mas, mas repara, mas... Ah, assim, estás... Ou seja, talvez espero que a Binance fosse à falência e, portanto, a moeda deles perdia valor. Era isso? Sim. Ok, ok. Ou que a Binance roubava-te agora, Eva. É pá, pois sim, é uma possibilidade ao movimento, mas... Ah pá, mas o meu amigo Shopping Zeng, pá, o gajo não me vai deixar ficar mal, caralho. O gajo não me vai deixar ficar mal. O CZ é um gajo tópico, pá. Confio o meu dinheiro todo no CZ. CZ, tens a visão de Satoshi, amigo CZ. Se estás a ouvir o que eu estou ao café, pá, eu dou todo o meu dinheiro, confio do meu dinheiro todo, pá. Não estou a brincar. Não, mas, pá, nessas situações eu estou a falar, pá, eu acho que sim, acho que eu estou a buscar a Binance Coin. Pronto. Tu, Ricos? Siga a mesma opinião aqui do nosso FROCAS. Bem, por isso é que eu estava a dar mais valor ao Doutes Coin, que era para vos incentivar também para o outro lado. Não, mas aqui a questão é... Pois, também podes dizer, preferiam... Se calhar a pergunta que faria mais sentido até era, mas aí o FROCAS também já respondeu, que era, preferiam ter o vosso network todo em BNB ou em Dogecoin? Se calhar aí já ponhas a coisa de noutra perspectiva, mas lá está, o FROCAS já disse que apostava tudo no CZ. Não, 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 não vou dizer porquê. Sabes porquê que eu vou dizer isso? Por um motivo, porque, é pá, neste momento o ecossistema da Binance, pá, é frágil, ele é frágil, porque é que ele pode encarar-lhe o qualquer momento, não é por aí. Mas está a se desenvolver muito, ou seja, pá, está a copiar tudo o que deve ter. Pronto, basicamente é isto. Está com uma relação enorme. Já, e eu estou gostando de ouvir em termos de utilização, ou seja, tipo DeFi, naquela ecossistema está a ficar muito interessante. Eles basicamente estão a tentar ter tudo, não é? Já. Estão a tentar ter de tudo. Exato. Estão a ser o típico projeto chinês, que é o que uns fazem e eles copiam. Já, exato. Nunca tinha pensado nessa analogia, faz todo o sentido. Não é? É mesmo. A Binance é literalmente isto, é o que os outros fazem bem e nós copiamos melhor. Sim, sim, é literalmente. Não sei se é bem melhor, mas... Sim, exato. Entendo, ou seja. Não é por ser melhor, é porque... Não é por ser melhor, é porque ficar tudo no mesmo sítio. Exato. Estás a ver? É acessibilidade a todo tipo de produtos cripto-financeiros. Exatamente, exatamente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, mesmo tendo BNB, eu tenho a possibilidade de fazer mais coisas do que com DODs, entende? Ou seja, eu ficando trancado a BNB, eu mexo o BNB de uma forma diferente do que posso mexer DODs. Percebes-me mesmo só por isso. Porque não podes mexer durante 4 anos. Não, não, não. Não é isso. Quando digo mexer é... Ele está dentro do ecossistema. Exatamente. Ok. Não preciso defender o BNB. Mas ok, eu percebo-te. Acreditas que daqui a 4 anos vale mais? Claro. Não só por isso, mas sim. Mas isso também é o que é. O que é que é incógnita? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Estou curioso. Nenhum nível tem privacidade. Óbvio. Óbvio que... Que a Binance Coin tem mais hipótese. Mas eu ainda assim queria DODs. Só para... Quando ele descasse em 99 cêntimos, eu dou um pau a tudo. Mas como é que sabes que... Era para não cascar a um erro. Não é daqui a 3 anos e tipo 364 dias. Não podes. Eu também para responder, também vou para DODs. Porque eu sei que 4 em 4 anos... Daqui a 8 anos, aquilo volta a subir. E sei que está cá. A BNB... Vamos ver. Sim, vamos ver. A BNB tem... Daqui a 8 anos... Funds are safe. Funds are safe. Há de estar. Exato. Ok. Não sei. Não sei. Mas há esse risco, não é? Há esse risco de... Claro. Não desaparecendo, pelo menos, crachá pesado. E não é isso. Há de acontecer com alguma, não é? Alguma exchange já te sofreu algum ec. Qualquer gigante passa. Tem. Se calhar até vocês... Enfim. Ouviram no episódio que nós gravámos na quinta. Mas se calhar já se esqueceram. Que houve duas exchanges enormes na Turquia. Ah não, não falámos disso. Não falámos disso no episódio. Eu é que depois fui investigar. Houve duas exchanges enormes na Turquia. Que os donos fugiram e estão no Líbano. Yep. Pronto. Portanto, o Mount Cox... Não é algo que... Vai acontecer. Não é algo que tenha acontecido só uma vez. Vai acontecer. Vai acontecer. Exatamente. Já aconteceu no Canadá. Exato. Deve ter acontecido já com brokers na Europa, sei lá. Na Itália. Claro. E a Bitgrail. Bitgrail na Itália, pronto. Pois. E agora está acontecendo na Turquia esta semana. Pronto. Está acontecendo na Turquia esta semana. Duas exchanges enormes. Mas espera. Mas quando eu digo um evento tipo Mount Gox, pá, imagina. O que eu quero dizer não é bem... Pode não ser isso. Pode ser um evento que afeta uma porcentagem muito relevante das pessoas que estão a transacionar no mercado naquele momento. Imagina, no Mount Gox era pá... Tinha que ser uma binância. Qual era a porcentagem? Diz-lhes? Tinha que ser uma binância, então. Tinha que ser uma binância aí da vida. Podia ser duas, ou podia ser outro evento, sei lá. Dois governos bloquearem uma maracó. Não interessa qual é o evento, mas dois eventos que façam com que de repente, pá, não seja possível transacionar. Está a ver o que as transações... Eu acho que neste momento nem com a Coinbase a ir à vida acontecia isso que estás a dizer. Pois, pois. Talvez tivessem de ser duas ou três ao mesmo tempo, ou uma maracó com a camarada. Tinha que ser mesmo uma cena muito coordenada. Exato, exatamente, exatamente. Há menos risco nesse aspecto, é verdade. O risco é mais distribuído, se realiza. Mais distribuído neste momento. Exato, exato. O problema do Mount Gox foi todo que ele estava com tudo concentrado. Pois, era o único... Era isso que eu queria dizer, era a concentração, era assumir que havia um risco, que havia um acontecimento que afetava uma concentração muito grande no Bitcoin, basicamente. Quando aconteceu, já havia a Kraken e havia um ou dois outros também, mas... Não tinha um volume... Não tinha um volume de Mount Gox, sim. Pois. E a maior parte do pessoal na altura ainda usava aquilo como carteira. Certo? Yes. Pronto, para a semana, é onde bom seja fazer a Nespra. Pode ser o Fubrocas, que eu acho que ele vai inventar uma engraçada. Nós, por esta semana, vamos ficando por aqui. Só deixar aqui uma nota, que dia 29, isto vai sair na quarta-feira, ou seja, para quem está ouvindo isto na quarta-feira e amanhã. O nosso amigo Fred vai ter um debate com uma pessoa que eu agora não sei quem é, mas não sei o que vocês vêm me dizer. O Vítor Constâncio. Antigo governador do Banco de Portugal e ministro das Finanças de António Guterres. Muito bem. O diz outra vez que acho que não ficou perceptível. Vítor Constâncio, antigo governador do Banco de Portugal e ministro das Finanças de António Guterres. Muito bem, fantástico. Esta gente está sempre informada, é isso que eu gosto. Eu que não viu nada, não é, nos famosos casos dos bancos que falimos. Exatamente, que não soube, não sabia. Vamos ver o que acontece. Vamos meter o link na descrição, se tiverem disponibilidade, vejam aquilo, aquilo depois também vai ser gravado. E é isso, por esta semana estamos conversados. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Tchau, tchau. Vocês ainda querem que eu diga pitione e afins? Esqueci-me. Para cá, mas pode-te escrever. Caga nisso. Também podes ir cortar outro episódio e meter aí. Sim. Pois, e aí bem visto. Deve dar menos trabalho. Já agora, deixa cá para a gravação. Eu fiz um pedido de patrocínio à Delta.